E aí galera, mandeira, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, pra quem não me conhece Eu sou o Rafael Machiro E hoje estou começando mais outro vídeo Pra vocês Mano, como vocês viram aí no título, é isso mesmo Quando a gente começa a comprar carro E vem um, vem outro Querendo vender carro pra gente, tá ligado? E hoje, não mais diferente Veio um rapaz, hoje não, ontem Na verdade, veio um colega meu aí Disse que tem umas traias Pra me vender, galera Eu falei pra ele que eu comprei já um carro ontem Ontem de ontem, na verdade, comprei, né? O Golzinho, como vocês viram aí Mas ele enfiou uma traia, mano Porque ele sabe que eu gosto desse tipo de carro E ele falou o preço, mano Eu até me interessei um pouco Então eu falei, não, agora não tem dinheiro Mas se ele parcelasse Eu, quem sabe, a gente dá pra negociar, tá ligado? E ele vai vir trazer aqui o carro pra mim Ele falou que ia parcelar Mas eu tenho outra condição pra ele Vou fazer outra proposta, né? Porque foi muito fácil, entendeu? E eu também não posso ficar gastando muito esse dinheiro em mais carros, né? Também já tô com um monte aí Mas esse carro, mano, é top pra caramba É um carro, já vou dar um spoiler É um carro antigo, tá ligado? É uma relíquia, né? No caso É carro pra colecionador O carro tá zero Impecável mesmo, galera Eu vou fazer esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Não sei se vai dar certo o negócio, tá ligado? Ele vai vir trazer aqui Pra mim ver Dá uma olhada Nesse que ele vai vir trazer Ele tá falando que já é pra levar o talão de cheque Já é tudo mais Mas eu vou fazer uma proposta pra ele, entendeu? Até mesmo porque eu não quero ficar com o carro Mas se ele aceitar Quem sabe A gente pegue esse carro aí pra negócio, entendeu? Mas esperar ele chegar aqui Pra mim mostrar e revelar Que carro que é Pra vocês aí, galera Creio que vocês vão gostar mesmo Pra quem curte aí Carro mais antigo, tá ligado? Vai gostar Eu mesmo, particularmente Eu curto demais esses carros mais antigos Acho muito da hora Mas lógico Tem que ser com uma conservação boa E que nem esse, mano Vou te falar Tá lindão mesmo Ele é completasso Diz ele que funciona tudo Mas chega de spoiler Chegando aqui Eu mostro pra vocês Eu vou conversar com o cara também Eu vou mostrar o dono dele Que ele também curte carro pra caramba Até mesmo o Fusion Foi dele, né? O Fusion que a gente tem Foi dele já uma vez Ele já mandou a proposta também no Fusion Querendo trocar em outros carros Que ele também tem bastante carro Até mesmo ele tem um uninho vermelho, mano Turbo, mano O Uno dele é top pra caramba Mas não é o Uno que ele vai trazer É um outro carro E eu vou mostrar pra vocês aí Quando ele chegar Eu fico comprando essas traião Você tem três carros E eu não tenho nenhum Pode me filmar Onde você tá brava? Oxê É pra ganhar dinheiro Você não quis carro Agora tá reclamando Eu te dei um carro Você não quis Então Tem que esperar agora O pessoal tá comprando carro, velho Olha aqui Tá brava agora É isso aí Já já ele chega aí Eu mostro pra vocês o carro Uma hora depois Chegou aqui um dos caras aqui Que vai trazer o carro E aí? De boa? Ah, ó Cadê o homem? É isso aí? O carro ou não? Tá tirando papelzinho de presente Tá embrulhado de presente, é? Aí sim Pra quem não conhece Pai do G1 Olha aí, ó Pai e o filho andando baixo, hein? Você tá doido Um falando que anda mais baixo que o outro Original O cara tá vindo aí? Será que ele vai fazer aquele preço lá? Sim, hein? Sim, hein? Se ele fazer Eu vou fazer aquela proposta Porque a gente falou que era parcelado E ele aceitou Já falei Ah, o cara não vai fazer parcelado O cara vai e me aceita Então eu vou fazer essa outra proposta Eu não vou falar preço aqui também, né? Porque fica chato Mas eu vou fazer a proposta pra ele E se ele aceitar A gente fica Se não É iens, é iens Pode falar É iens 15 mil iens 20 mil iens Dou até 50 mil iens Esperar ele chegar Então ele tá vindo? Tá vindo Esperar ele chegar então Aí eu mostro o carro pra vocês aí também Que eu sei que vocês estão agoniados Pra saber que carro que é Aqui chegou o Rodrigão E aí, Rodrigo? De boa ou não? De boa ou não? Só um cafezinho Acabou de sair do tram Veio aqui buscar uns produtinhos Pra loja Comprar mais um carro aí Comprar não O cara vai trazer pra olhar Ele não acreditou A Ninha também gostando do carro Não Não quer nem aparecer no carro Não quer dele não é ibope Mais positivo Mas que carro que é? Hã? Que carro que é? Já já ele tá vindo aí, mano Nem os caras aqui do vídeo sabem ainda Não falei nem pra eles Que carro você acha que é? Carro antigo? É carro antigo, só Não, a marca Pra dar mais spoiler Hã? A marca A marca? É, pelo menos a marca O ano 1993 Mas é zero Hein, viado 93 Se eu fosse Eu ficava aí Você comprou um Fusca Pra ver Não, foi doido É Tem Fusca 93? Tem 94 Eu acho 97 Tem um Itamar Eu acho 95 Não sei Oxê Caindo O que tem nesse café aí Tá, meio alcoólico Você vai ficar aí pra olhar? Vamos olhar? Pra avaliar Pra avaliar o carro É isso pra você ver Se vai ou não O cara veio me oferecer o carro Pra você ter noção Deixa eu ir aqui Aí eu falei Não Filé o carro, né Mostrou o tal Aí eu falei Não, você fazer parcelado Eu fico Aí ele falou Que faz parcelado Aí não nasce aí Aí o que acontece Aí eu vou dar outra proposta Tipo Parcelado Mais um valor a menos Se ele aceitar Não é fico O meu carro É Por quê? Se o cara quer tanto se livrar do carro O povo já sabe do branco Sabe, pô No vídeo anterior Eu falei Comprei onde ontem um carro Pô, tem auto-straio Não, o branco eu tô falando É o outro Qual? Aquele primeiro Cadetão? Tá lá na oficina É isso aí Esperar o cara chegar Aí nós já já E nós volta Tá chegando aí O que você acha que é? Não, mentira Você comprou um tipo Ah não Ah é um É sim, é um tempra, né? Mentira Não comprei ainda não, caralho Fala aí Pelo barulho não Hã? Pelo barulho não Ele tava parado De enfeite Na garagem Olha aí Os gatos Vou mostrar aqui o carro pra vocês Então Qual que é Muita gente não vai gostar Aí, não sei, né? Mas é um carro top Mano Um carro zero mesmo Dá uma olhada Nesse carro Esse carro Pra quem não conhece É da Fiat, né? O famoso temprão Ó, tudo novinho Lógico Tem um carro de 30 anos Quase aí já, né? Mas Tá zero Fui Pra ser um carro de 30 anos Dá pra você ver aí Que ele tá liso Caramba O que vocês acharam? Vai comentando aí Meu pai já teve um O povo tem fama De ser bem problemático Esses carros Mas esse é o 8 válvula, né? Esse é o 8 válvula, né? O 8 Porque o 16 válvula Não tem muita fama boa, não, né? Não O negócio é o 8, né? Esse aqui é porque é o primeiro Olha aqui pra você ver uma foto Olha o placamento dele 1992 1992, né? Primeira placa dele Ele é 93, né? 93 Caramba Deixa eu ligar o flash aqui Vamos entrar aqui por dentro É que tá de noite, né? Não sei se vai dar pra vocês verem direito Mas olha isso Tem que arrumar o somzinho Ele aqui, ó Toca a fita, hein? Olha a travinha Pega tudo Funciona tudo Funciona tudo As travas da porta É que a porta tá trancada, né? Olha o vidro aqui, ó É na lateral aí No cantinho É aqui, ó Funciona tudo O ar gela? Não sei se eu duvido, hein? Será que zero Olha a luzinha na porta aqui Hã? Olha a luzinha aí A luzinha funciona tudo, mano Olha esse selinho aqui Para a brisa originalzinha ainda, né? Todo selinho ainda aqui Olha a marca dos farolos CBR CBR é os original que vem, né? Os original deles, dois Seladinho Carburado, né? Os carros dessa época Eram tudo carburado ainda Eu tenho meio receio De carro carburado O que você diz isso aí, tá, filho, Leandro? Que todos os carros carburados Claro, o carro é filé Você vai dar uma volta no carro Você vai me falar Se o carro é bom ou não é O carro é filé Cara Dá para colocar uma invenção Também é dois palitos É, né? Vou ver desse lado aqui Dá para ver no acabamento Olha os detalhes Não sei se vamos conseguir ver direito aí Mas até retrovisor elétrico, filho Aí sim Olha a quilometragem dele ali Original Vida elétrica Retrovisor elétrico Vamos ver o quilometragem aqui Está chegando a 80 mil Você vê que não é voltado por quê? Pelos detalhes, né, galera? Volante, ó Você vê que é original Não está tão desgastado Manopla aqui também do câmbio Os pedalzinhos Você vê que é original Por esses motivos, né? Tapessaria zero também É originalzinho Ó, esse regularzinho Teto zero Ó, funciona até Luzinha, reloginho aqui Que da hora Quero dar uma volta nele Para ver como que ele está de motor Pintura ainda Tem que dar um talento, né? Tem uns detalhezinhos Como eu falei Trinta anos, né? Vim na costa Não é para qualquer um, não Está alinhadinho, parece, hein? Vamos ver E aí, Rodrigo? Cara, eu não entendo muito muito, não Mas... Está nessa fila, né? Está na primeira, cara Dá uma volta nele Diz ele que funciona na árvore É um carro com ar descendo É nada Tem ar, inversão, completo Você estava mostrando, né? A placa, né? É, a primeira placa 92, né? Aí, a minha nossa, 92 Pô, aqui Vou abrir aqui Está trancado Acho que ele trancou Fazer assim Vou conversar aqui com ele certinho Vamos dar uma volta nele também Para ver como que Carros comportam Se está filézinho mesmo Se o carro carburado Se tiver filé Está filé mesmo Se tiver ruim, mano Carro carburado é complicado, né? Muita gente hoje em dia Não quer mexer Carro carburado, né? Não, aí é só você botar uma gasolina boa e andar Bora, bora dar um rolê agora aqui no carro Vamos ver Se o bichão está bom mesmo A bateria dele está meio ruim, né? Já fizemos um enxerto aqui Firmar nós aí Vamos ver esse bichão Se você não dá emoção Não afoga, pelo amor de Deus Ficamos em molinho, hein? Japoneio, hein? É molinho a alavanca, hein? Ele falou que pode Ele falou que pode Está confortável Aí, Rodrigo O bancão é top, hein? Dá para viajar Ele quer lá o topo 1,83 E gordo ainda Está lascado Olha, esse aqui é manso Ainda vai estar em todo mundo Para empurrar o carro 2.0, filho, ó Quantos cavalos de potência? Dois? Todo Oi, esse aqui é bom Porque ele vai de zero Assim, uma hora Olha lá, ó Caramba, mano Meu Deus do céu Caralho, o que? Ah, é, caramba Está dando luz alta A seta é no outro É, é baixo É, de baixo Você olhou se tem freio? Está freio Olha, o que você achou, Rodrigo? Está mais Topo, hein? Está gostoso aí? Estou? Isso aqui vai ir para o Paraguai, filho Está gostoso aí atrás do japonês? Está, aqui está, hein? Está firminho? Caramba, que carro gostoso, mano Mano Mais gostoso que muitos carros por aí, hein Novo Cabo novo, não falo O carro é bom, como eu falei Ele é velho de ano Mas para andar ele dá tipo Um carro de 2020 Dois Vinte Depende do carro Aqui, ó Dessa esquerda Direita Direita aqui É cheio de buraco Na outra, na outra A outra tem mais buraco Eles falam que não bate nada, né Ali Se cair de barra Nós já pegamos a caixa de ferramenta Começa a soltar uns parafusos Deiro aqui Já Dessa direita aqui O que você acha buraco? O que você acha buraco? O que você acha buraco? Tem que comentar até em cima Olha Olha Aí mesmo Tem igual o carro de 2020 Tem igual o carro de 2020 Dois Vinte e um Impressionado mesmo Tem buraco? Será na rua? Cheio de buraco Não é cheio de buraco? Será? Olha Vou de teste aqui para baixo Vamos pegar E aí É que tem buraco Tá da hora Tá da hora É isso aí galera Vou chegar lá Vou tentar fazer a proposta para ele Vamos ver se ele vai aceitar A proposta ele aceita Tem que ver se ele vai aceitar a minha proposta Eu falei Eu falei Se ele fazia parcelado O bicho faz parcelado Mas eu vou diminuir o valor Porque até mesmo eu não posso ficar comprando carro Então para compensar para mim Tem que ser um valor bem baixo mesmo Se não Tá com um monte de carro parado lá A mulher já está brava Já Você já viu a cara Ela está Vai abrir um desmanche Tá esperando com a água fervendo já Depois que ela andar nesse carro Mano Ela vai se impressionar Você está maluco Está melhor que a Saveiro De conforto É macio Bate nada Macio Os caras saíram Anda mais que a Saveiro 2.0 também Chega lá Vamos fazer a proposta Cheguemos Bonito o carro Está gostoso de andar Não vou mentir não O carro está gostoso Dá pau em muito carro novo De conforto Tem que manter ele desse jeito A fila é mesmo Olha o Rodrigão babando ali Só esses detalhezinhos Eu viajei com o carro Então vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês curtidos Deixa muito seu like Se não vai fechar o negócio Próximo vídeo Já vai ser mostrando ele Com mais detalhe de dia A gente está testando ele Ali na BR também E mostrando para gurizada Eu creio que o molecada Vai chapar no carro Se a gente comprar isso aí A gente vai viajar com ele Se der negócio Vamos ver aqui certinho Vou negociar aqui Então se vocês curtiram o carro Comenta aí Deixa muito seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Nós estamos juntos E aí E aí E aí E aí Tchau.